Jornal da Onda, as notícias de filmes da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e dois minutos. Hoje é quinta-feira, dia vinte de setembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Jornal da Onda. Acompanhe agora os destaques desta edição. Pioienses reclamam da falta de manutenção da iluminação pública da cidade. Abaixo assinado está sendo feito e será entregue a promotoria. Horário de verão este ano terá início em novembro. E a imprudência na MG zero cinquenta por pouco não causou morte em um acidente de trânsito. Cruzeiro perde para Boca Júnior. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. cem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda. Informação. Informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Hashtag eu tô na onda. Pegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste. Curta, comente e compartilhe. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta. Vem lá e nos saímos. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. No Jornal da Onda. As notícias de. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Roseli, bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Oi Roseli, bom dia pra você, bom dia Jonathan, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda que está no ar. Oito horas trinta e cinco minutos. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a iluminação pública da cidade. como está a iluminação da sua rua? Pois é, estão sendo constantes as reclamações sobre a falta de manutenção, ou seja, a troca de lâmpadas queimadas ou com defeitos de muitos postes da cidade. E o que está sendo mais difícil é a demora. O cidadão liga no número cento e dezesseis da CEMIG, pede o reparo e a CEMIG informa que dentro de trinta dias serão trocadas as lâmpadas queimadas. No entanto, esse prazo não é cumprido e nesse período mais lâmpadas queimam e várias ruas estão no escuro. Há um entrave judicial entre a prefeitura de Piuí e a companhia, a CEMIG. Tempos atrás foi imposto aos municípios a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública. A prefeitura de Piuí recorreu à justiça e ganhou uma liminar. Há exemplo de outros municípios. E voltou a responsabilidade da manutenção da iluminação para a CEMIG até o julgamento final da ação. Ou seja, no momento, perante a justiça, a CEMIG é quem deve fazer os reparos da iluminação pública de Piuí. Um grupo de cidadãos piuienses que discutem problemas da cidade em um grupo de WhatsApp, o Fala Piuí, resolveu procurar um advogado com o pedido de ajuda no sentido de tentarem resolver este problema. O Jornal da Onda falou com o advogado, doutor Weber Lima, que foi quem elaborou o abaixo-assinado. Primeiramente, eu quero parabenizar você e a Onda Oeste, né, pra essa iniciativa de levar ao cidadão de Piuí o esclarecimento da informação. Algumas pessoas, alguns cidadãos me procuraram, reclamando que havia muitas ruas, o que é um fato até público notório, realmente há, né, daqui da cidade, com postes que estão com as lâmpadas ou queimadas ou ineficientes, né, com luminosidade baixa. Me reclamaram isso dizendo que apesar de pagarem a taxa que vem realmente, né, nas faturas, né, de consumo da CEMIG, não estavam vendo o retorno dessa prestação de serviço do tributo que eles pagam todo mês. Eu informei a eles, expliquei como que era, eles me falaram que inclusive há uma ação judicial que o município protocolou na vara federal em passos e que havia um liminar a respeito disso. Entretanto, há um detalhe importante que deve ser ressaltado. Essa liminar que foi concedida ao município de Pioí não impede e também não desfavorece o que já está na própria Constituição Federal e na lei orgânica do município de Pinhoí, que é a responsabilidade por prestar, manter e dar continuidade a bons serviços públicos, dentre eles ele na ação pública. Doutor Weber Lima sugeriu que fosse feito um abaixo assinado para ser apresentado ao Ministério Público. Eu sugeria a eles que se que se fizesse uma coleta de assinaturas, eu faria a a folha de rosto, né, a capa, né, com os fundamentos jurídicos para o promotor, né, e se protocolasse no Ministério Público, porque por lei o Ministério Público tem realmente esse poder, essa atribuição, né, de inclusive ingressar até com a ação civil pública contra ambos, contra a CEMIG e contra o município, para que os dois sejam compelidos, né, a resolver a temática da eliminação pública, que entre nós, se vai me dar razão, é uma questão até de segurança pública também, porque o bandido, a bandidagem se aproveita das trevas, né, o período noturno é o mais perigoso, você não tem uma ação pública digna, a criminalidade se aproveita disso, né, está terminando a coleta dessas assinaturas, eu já fiz a a petição de rosto, né, com os fundamentos, e estou apenas aguardando a coleta, que já estão faltando apenas mais umas trinta assinaturas para terminar, porque são muitas assinaturas, são mais de cem cidadãos, salvo engano, e aí assim que estiver terminada a coleta, eu vou protocolar o Ministério Público e aí vamos aguardar os próximos eventos. O advogado disse que o Ministério Público pode entrar com o pedido de eliminar para agilizar o atendimento. Sim, inclusive expliquei a eles que nesse pedido que está sendo feito, a própria lei também permite isso, a lei de ação civil pública permite isso, permite que o promotor peça uma liminar a um dos juízes da comarca para que ele determine ao município ou a CEMIG e a CEMIG, né, que se faça o reparo com as lâmpadas que não estejam funcionando ou que se trocam, para você ter uma ideia, Roseli, às vezes fala-se muito em impacto no orçamento do município. Nós todos aqui sabemos que o orçamento do município é de certo vulto, são mais de oitenta milhões de reais. Ora, é a questão da gestão eficiente, que está no artigo trinta e sete da Constituição Federal. Gestão eficiente, inclusive, que era o mote da campanha do atual prefeito, que eu me lembro que ele dizia muito, né, é fazer muito com pouco e eu concordo com ele, seria o certo. Ora, se é assim, então que se façam reparos na máquina administrativa, enxugando até com o pessoal desnecessário, para que sobre dinheiro para se investir no que realmente necessário, dentre eles a iluminação pública. Bem, doutor Weber diz que acredita que o Tribunal Regional Federal possa derrubar essa liminar feita pelo município para solucionar este impasse. Eu creio que talvez o TRF, em Brasília, possa reverter, até porque a questão aí é constitucional, não é apenas da resolução da ANEL, a resolução quatrocentos e quatorze da ANEL, que no seu artigo duzentos e oito fala que estava passando os ativos de iluminação pública para os municípios. Não é só aí. A Constituição Federal, no artigo cento e quarenta e nove, letra A, também fala que o custeio, a manutenção e a promoção da iluminação pública é atribuição dos municípios, permitindo a eles, inclusive, as tais taxas ou contribuições de melhoria para custeio do serviço. Portanto, se está na Constituição Federal, é norma constitucional, norma maior do que qualquer outra lei, inclusive federal. E eu penso que devido a isso, quase certo, o Tribunal Regional Federal vai adotar uma solução, ainda que seja Salomão, para proteger os cidadãos, prejudicando o município também os cofres, mas também não deixando os cidadãos às escuras, eu penso que advirar aí é uma boa solução para o caso. Doutor Weber Lima disse ainda que não está cobrando pelo seu trabalho aos cidadãos. Eu que agradeço muito e volto a dizer agradeço a Onda Oeste, agradeço a que é acolhida, né? Vocês me convidaram, eu fico muito agradecido, até porque eu não estou e realmente não estou cobrando nada pelo serviço que eu estou fazendo para os cidadãos, é o que se chama na lei de advocacia pró-bono, quer dizer, pelo bem, é um serviço gratuito que eu estou fazendo para eles, porque é um grupo de cidadãos, né? Então eu falei, não, não vou cobrar nada de vocês, né? E que tudo dê certo, porque afinal de contas o cidadão pionense merece e precisa, né? De uma gestão que seja mais eficiente, mais dedicada, que saiba melhor aplicar os recursos públicos. Oito horas e quarenta e dois minutos, o Jornal da Onda esteve com o prefeito Deco e quis saber dele, uma posição dele por parte da prefeitura, quanto a esse problema, de a população estar reclamando, estar pagando a taxa de iluminação pública e os serviços não estão sendo feitos. Então, Roseli, muito bem pontuado, né? Porque a gente tem tido, né? Realmente reclamações da manutenção das nossas, da nossa iluminação de rua, né? Ah, como já falei anteriormente com você, né? Nós temos o liminar da, da, da justiça que é a Semiga que tem que dar essa manutenção. Mas a gente tá vendo, né? Não é só a cidade de Piuí, tem várias outras cidades que tá na mesma situação de Piuí, com liminar, né? E a gente tá vendo que isso aí não tá acontecendo. Eu procurei o, o, o gerente regional da, da, da Semig e ele me disse, né? Que a gente, que a Semiga não tem uma estrutura que ela pudesse fazer a manutenção como deve ser feita na iluminação, né? Na iluminação urbana. Mas, eh, nós estamos em negociação, né? Com a própria Semig, né? Talvez aí, pra gente estudar uma maneira legal da gente desistir dessa liminar e o próprio, a própria, o próprio município da manutenção na, na, na iluminação. É isso que nós estamos esperando, mas essa, essa negociação não é fácil fazer, porque tem legalidade envolvida nisso aí. Se nós, né? Como prefeito, dispensarmos essa liminar sem um benefício, a gente pode incorrer em renúncia de receita, né? Então nós estamos ouvindo aí o jurídico, tanto da Semig, como o jurídico da prefeitura, pra gente chegar, né? Num bom senso, num senso comum, que seja bom para nós e para a população, porque não justifica, né? Nossa população aí viver aí no escuro, sendo que o recolhamento, o recolhimento das taxas de eliminação é mensal, né? Então, se você paga, você tem o direito de ter, né? Nós estamos já envolvidos nisso aí, mas não é fácil essa negociação, porque como um liminar é um processo jurídico, a gente tem aí, né? Uns certos empecilhos pra você desistir dessa liminar. Nós estamos já estudando isso aí, estamos negociando com a Semig, né? Eu acredito aí que em breve aí nós consigamos resolver esse impasse. O prefeito disse que a taxa de iluminação pública que vem na conta da energia da Semig, que a população paga, é específica para as melhorias e manutenção da rede elétrica do município. Sim, Roserê, uma das, né? Das utilidades da, da, do recolhimento da iluminação pública é pagar a taxa de iluminação pública, né? Porque a Semig cobra do município, o município tem que pagar. E fazer melhorias, né? Na rede, que eu falo assim, é mais um poste, mais um braço, né? Isso tudo tem que ser, você faz o projeto, né? A Semig aprova e você executa, pagando com esse dinheiro, né? Mas no caso de essa, a manutenção, voltar para a prefeitura, esse dinheiro também pode ser gasto, né? Nesse, na, na, na manutenção da iluminação pública. Então esse dinheiro, né? Da Cosep só pode ser gasto com relação à iluminação, energia, melhoria, né? É, não pode ser gasto com outra, outra finalidade. Mas existe um projeto nosso aqui, de nós trocarmos, né? A iluminação de toda a cidade por LED. Mas tem uma, várias cidades já tá fazendo isso, né? Mas a gente tá esperando a aprovação, Daniel, com relação à lâmpada de LED, né? É, fala industrial, não, não a residencial. Muito bem, o prefeito finalizou dizendo que cobrou da Semig e que não obteve sucesso e que acha melhor negociar a manutenção para que volte a responsabilidade para o município. Desde quando a, 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 a Semig, né? A Aneel, né? É, passou para o município cuidar da, da, da iluminação pública, a, a Semig já não tem mais estrutura, né? De, de dar manutenção nessas, nessas demandas aí de trocar de lâmpadas, né? Mas, como a gente tem um liminar, nós não podemos desistir de liminar, a gente também tem cobrado isso da Semig, mas não tivemos sucesso. Então, eu acho que o melhor vai ser negociar mesmo e essa iluminação voltar para a manutenção, a manutenção do município, porque aí o consumidor tá mais próximo, né? De quem vai dar essa manutenção aí, mas eu acredito que se a município assumir, não vai ter tanta reclamação, agora estão tentando. Oito horas, quarenta e sete minutos, nós procuramos a Semig e em nota a Semig informou que a Semig esclarece que desde janeiro de dois mil e quinze, a responsabilidade de manutenção dos ativos, ou seja, da receita da taxa de iluminação pública, são dos municípios, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica. Atualmente, a companhia realiza a manutenção de iluminação pública no município de Piuí, por força de eliminar esse pedido em favor do município. Sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, CIP, vale ressaltar que a empresa apenas arrecada por meio da fatura de energia, o valor fixado e repassa aos municípios. O critério de cobrança da CIP está previsto em lei específica aprovada pela Câmara Municipal. Cada município estabelece o percentual a ser cobrado sobre a tarifa de iluminação pública em função do número de consumidores, faixa de consumo e necessidade de recursos para cobertar as despesas de expansão e melhoria, além de demais despesas com o sistema de iluminação pública. Por fim, a CEMIG informou que não existe prazo definido pelo órgão regulador, no caso a ANEEL, para fazer a manutenção da iluminação pública nos municípios via concessionária e que está adequando os seus procedimentos internos para agilizar o atendimento às solicitações dos piuienses. É, bem, não existe prazo para a manutenção da iluminação pública do cidadão que paga, mas existe prazo para você pagar a sua conta de energia em dia, não é verdade? E se não pagar a conta de energia em dia, o que acontece? Vão lá e corta a sua energia. É isso mesmo, Edgar, e olha, quem se interessar por fazer aí a sua contribuição, assinar aí o abaixo assinado feito pelo advogado doutor Weber Lima, é só procurar a Cátia ou Sílvia na rua Dom Pedro Segundo, três nove dois, em horário comercial, até amanhã, sexta-feira vinte e um. Então, repita aí, rua Dom Pedro Segundo, número três nove dois, procurar Cátia ou Silva, ou Sílvia, perdão, é em horário comercial, até amanhã, sexta-feira vinte e um. É importante, aqui a gente recebe a participação do Gil César, ele é morador do bairro Nova Piuí, e está dizendo que perto da casa dele tem três postes com lâmpadas queimadas, né? E a comunidade Nova Piuí está no escuro, pagando a taxa de iluminação pública. Também ali na Getúlio Vargas, próximo a Feira Livre, também tem um poste também que está com a luz queimada já há mais de dois meses. É, está dizendo aqui, a CEMIG cobra a taxa de iluminação e também recebe a conta de luz, isso é crime, ou seja, estão fazendo hora com a cara do povo. É, faz parte aí da pergunta do Gil César Pinto Melo, do bairro Nova Piuí. Está dizendo aqui, parabéns pela belíssima rádio que olha pelo lado da população. Um abraço, Gil, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Onda. Oito horas, oi sim. Só uma ressalva também, o bairro Cruzeiro está às escuras. É, são muitos locais, é, são muitos pontos que a iluminação pública está deficiente e fica esse impasse, né? A CEMIG não fala de prazo, não tem segundo a a nota da CEMIG, não tem nenhum prazo que exige que ela regularize, né? Troque a lâmpada do poste da sua rua num prazo de quarenta e oito horas, por exemplo. Quando tem isso? É quando puder fazer. Bem, isso é uma vergonha, vamos lá, oito e cinquenta e um. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia, no Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas e cinquenta e um minutos, olha, atenção, eu quero chamar atenção pra essa notícia aqui, muitas pessoas cobram, Roseli, eh, criticam o fato da MG zero cinquenta ser pedagiada. Evidente que o pedágio tá um pouco salgado em relação às obras que estão sendo feitas. Mas na maioria das vezes, os acidentes que ocorrem, eh, são por falha humana, imprudência das pessoas. Como essa notícia que nós vamos dar aqui agora, eu chamo a atenção de vocês, aconteceu aqui no trecho entre córrego fundo e pimenta. Quase que as pessoas que estavam nos veículos, no veículo, morrem todas. Por graças a Deus, não aconteceu, mas veja bem, um caminhão parado na rodovia MG zero cinquenta provocou um acidente ontem, uma pessoa ficou ferida. Segundo a polícia rodoviária, um veículo de passeio seguia sentido córrego fundo pimenta e havia muita neblina na hora. Quando o condutor se deparou com um caminhão parado sobre a pista sem nenhuma sinalização, não sendo possível evitar a colisão traseira. Com o impacto, o passageiro do veículo de passeio de cinquenta e nove anos, teve ferimentos leves, sendo socorrido pelo corpo de bombeiros de Formiga. Agora, olha só a situação do do caminhão, Roseli. É, o condutor do caminhão de sessenta e sete anos, residente em Formiga, estava com habilitação vencida desde janeiro de dois mil e doze. Há seis anos, ele foi autuado em novecentos e sessenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos, preso por direção perigosa, conduzido para delegacia regional de Formiga e irá responder na justiça pelo crime de trânsito. O caminhão que foi apreendido também não tinha tacógrafo, aparelho destinado a monitorar a velocidade do veículo, a distância percorrida e o tempo em que o caminhão permaneceu parado e em movimento. Então, nem sempre a culpa é da rodovia. A maioria dos acidentes são causados por falha humana. Caminhão parado sobre a pista, em situação, né, de tempo adverso, neblina. Sem sinalização. Sem sinalização. Foi Deus que salvou. Oito e cinquenta e três, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos, atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e quatro, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebeda dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritiz a trinta e seis e trinta e nove. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e dezessete e vinte e quatro. Arroba do Baigordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e cinco reais. E as informações são do site AgroLink. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são oito horas cinquenta e cinco minutos. O presidente Michel Temer assinou um decreto que reduz em duas semanas o horário de verão. Por isso, o ajuste no relógio deverá ser feito no primeiro domingo de novembro e não mais no terceiro domingo de outubro. A data final do horário de verão continuará sendo o terceiro domingo de fevereiro. A mudança foi um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, a época, né? Devido às eleições de dois mil e dezoito, marcadas para outubro. Mendes argumentava na época que a medida facilitaria a apuração dos votos, evitando atrasos. O primeiro turno da eleição de dois mil e dezoito será no dia sete de outubro e o segundo está marcado para o dia vinte e oito do mesmo mês. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que devido às diferenças nos fusos horários do país, o início e o encerramento da votação não ocorrem de maneira simultânea em todo o território nacional e essa diferença seria agravada pelo horário de verão. O horário de verão é adotado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Oito horas cinquenta e seis minutos, vamos falar de esporte agora. Cruzeiro pede para Boca Júnior com erro grave de arbitragem. Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro entrou em campo pela Copa Libertadores da América, primeira partida das quartas de final em Buenos Aires, na Argentina, na Bomboneira diante do Boca Júnior e perdeu por dois a zero. A partida de volta será no dia quatro de outubro no Mineirão e se encerrou com uma grande polêmica. O Boca Júnior teve uma ajuda e tanto do árbitro da noite. Em um lance normal, o zagueiro Dedé trombou com o goleiro Andrada. Ninguém do Boca reclamou. O defensor cruzerense percebeu a situação e rapidamente pediu atenção para que os médicos entrassem em campo. O juiz, após alguns minutos, decidiu ver o lance novamente no VAR, o árbitro de vídeo, e expulsou o defensor cruzerense. Mano Menezes protestou depois da derrota. Não preciso falar sobre a expulsão. O mundo inteiro está falando sobre a expulsão. Então não gostaria de falar mais sobre isso porque não tem sentido fazer nenhum tipo de análise, né? Achei que as coisas iriam mudar, prometeram que as coisas iriam mudar na Comebol. Em dois mil e sete já tomei um gol aqui com três jogadores impedidos. Três. Primeiro gol. Mas mudaram-se as direções, mudaram-se o comando da da confederação. Agora viemos com com VAR que seria usado para para que não tivéssemos grandes injustiças no futebol, mas hoje aí estamos vendo uma grande injustiça novamente. E não se trata de perder a concentração. Se trata de perder um jogador, matematicamente um jogador. No melhor momento que nós estávamos na partida. Segundo tempo o cruzeiro jogou como cruzeiro, não fez um bom primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo, estava fazendo. E aí temos uma atitude inexplicável dessa, né? Porque você não precisa olhar nenhuma vez para ficar em dúvida. que dirá dez vezes como tem a oportunidade de ver. Então, sem comentários quanto a isso. Com Dedé suspenso porque foi expulso, a equipe do cruzeiro não poderá enfrentar o Boca Juniors com o seu zagueiro, mas deve entrar com uma representação na Comebol contra o erro gravíssimo que prejudicou a equipe mineira na noite desta quarta-feira. Agência Rádio Bebe com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Moriu. Agora são oito horas cinquenta e nove minutos, a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. oito e cinquenta e nove. Nesta quinta-feira vinte, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre dezessete e vinte e cinco graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta e oito a oitenta e dois por cento. As informações são do site Climatempo. Nove horas em ponto, voltando aqui falar sobre a questão da iluminação pública, recebemos aqui também eh só um complemento do comentário do ouvinte o Gil César eh sobre a reclamação lá da falta de iluminação no bairro Nova Piuí. Ele tá dizendo que uma vizinha dele fez a reclamação na CEMIG, né? E recebeu uma carta da CEMIG eh dizendo que a rua que ela mora não existe e ela recebeu uma carta da CEMIG da sua reclamação das lâmpadas queimadas. Então há uma contradição, se a rua não existe, como que tá chegando a correspondência dos Correios na casa dessa senhora, né? Como é que a CEMIG não analisa isso? E ela recorreu ao PROCON diante dessa situação. Eh o João Esteve, Estevam Júnior também, parabéns a todos pelo jornalismo sério e imparcial, tem que cobrar e buscar o melhor para o município, a população não pode ser prejudicada. Roseli, vamos repetir aí o o local do abaixo assinado, onde que está? Só pra gente recapitular pros nossos ouvintes. Sim, eh procurar Cátia ou Sílvia na rua Dom Pedro Segundo três nove dois em horário comercial até amanhã, sexta-feira vinte e um. É ali na visual. Isso, a Dom Pedro Segundo ali na visual propagandas. Isso aí, então o Jornal da Onda volta amanhã, um bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes. E parafraseando Rita Lee, um belo dia resolver mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Excelente quinta-feira, a gente volta amanhã, sexta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.